Gente, pedi a todo mundo que mora na beira Rio, que mora na Ilha Grande, todo mundo, sai de casa que a água está descendo muito forte, não é alarde, mas se não chegar, não entrar na casa de vocês, maravilhoso, mas se entrar, que não se perca vidas. Então, está vindo muita água, é o prefeito que está falando, eu não estou alarmando as pessoas não. É muita água que está descendo, então, preservem a vida de vocês. Tira as coisas de casa. Aquele pessoal ali, eles passaram pela ponte. Agora, o problema é que está agarrando coisas na beirada do parapeito da ponte, pelo jeito vai quebrar. Aí, povo de dois, olha, como é que está a situação aqui, hein? Alagador do Rio Preto, olha. Fica atento porque corre o risco de alagador do Rio Preto. É muita água que está descendo, hein? Infelizmente, nós temos que ficar de antena ligado que corre o risco. É muita água mesmo. Eu não tenho noção do perigo que está acontecendo. Pé da menina está tudo ilhado. Estou vindo agora da pé da menina, aqui quem está falando é o Carola. Estão vindo de pé da menina. Ninguém passa, tudo ilhado. O bombiro está ali. O que pode ser feito, está fazendo. Então, vamos pedir ao povo que, caso na beira do Rio, fique atento.